O sistema de transporte angolano movimentou entre janeiro de 2008 e março de 2018 acima das 630 milhões de pessoas sob esta terça-feira um golpe de fonte oficial do setor. O anúncio saiu de um seminário subvenado ao tema Harmonização da Comunicação Institucional e do Marketing no setor dos transportes, organizado pelo respectivo Departamento Ministerial e o Ministério da Comunicação Social. Em detalhe, foram 631 milhões, 541 mil e 631 pessoas transportadas nos transportes aéreo, ferroviário, marítimo e rodoviário. Nos quatro segmentos de transportes foram movimentadas no mesmo período 137 milhões, 557 mil e 467 toneladas de carga diversa. Ao intervir no Sertama, o Ministro dos Transportes, Augusto da Silva Tomás, fez uma incursão pelo tema Transportes, Logística e o Desenvolvimento Sustentável de Angola. O sistema de transportes, constituído por modos com elevado grau de complementariedade e interoperacionalidade, é de si, ligado a um sistema logístico que permita a otimização dos fluxos de pessoas e mercaderias, devem favorecer o aparecimento de operadores econômicos nas áreas situadas a usante, e até mesmo a montante, nas áreas da indústria, agricultura, extensão mineira, entre outras, viabilizadoras de um processo robusto no contenciamento da economia regional e que vem a sustentar os agregados familiares que vivem no interior profundo, criando assim os exercícios fundamentais da poesia social, económica e territorial da nação. Na sua vez, o ministro da Comunicação Social, João Melo, que procedeu à abertura do seminário, disse que os desafios tecnológicos globais da comunicação do século XXI geram um fenômeno desafiador. Na verdade, o século XXI começou a ser preparado no final do século XX. Desde meados dos anos 80, que a humanidade começou a entrar, em virtude da revolução tecnológica iniciada naqueles anos, naquilo a que alguns autores já chamam com toda a propriedade, a quarta revolução, a quarta revolução industrial, em que já não é mais o carvão, por exemplo, que é mais importante, não é mais o ferro, não é mais o aço, mas sim os dados, isto é, a informação, a comunicação. Já o secretário de Estado da Comunicação Social Celso Malavolonek dissertou sobre a comunicação de crise. Uma crise conduz sempre a uma quebra de relação entre uma instituição e os seus públicos. E então o que acontece é que os gestores começam a achar que este jornalista ou este órgão que publicou aquilo é um inimigo. O seminário teve como objetivo municiar os participantes de técnicas para uma melhor comunicação institucional de entidades governativas e empresariais, concretamente o setor dos transportes. Legenda Adriana Zanotto